Música É o seguinte, o negócio é o que sou, dono da boca, dono da bolsa Ah tá, negão, neguinho, negou Sem barra e sem barrago, rápido, apto, capito Vendo papai eu vou, e sou pequenininho, do tamanho de um botão Carrego a compra dos outros, não espero cimitão Música Arrando, levando, lavando, gente sirene, gente solenemente, gente vivermente Olha o semáforo, olha o limão, olha o tamanho do queixão desse negão Parado para limpar a para-brisa, a para-brisa, a para-brisa Música 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 Tive de café de biquero 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 Tive de café de biquero